Um de dois minutos. Salve-me a Deus, eterno Padre, Criador dos céus e da terra. Padre, mais uma vez, Padre, estamos aqui nessa cidade de Ferro, a orar, a aclamar por Tua presença. Nós ouvimos a cidade de Manforte, Padre, e o país Brasil, onde pessoas estão ali sofrendo de fome, fome, sede, de justiça. Padre amado, Padre Santo, onde os países, meu Deus Santo, como da África, pessoas estão morrendo pelo Evangelho de Cristo, pessoas estão morrendo nos países islâmicos, por Tua Palavra, Senhor. Mas recebe também essa cidade, esse país, Espanha, que o povo também sou incrédulo, um povo, Padre, que não acredita na Tua presença, onde acreditam, meu Deus da glória, que não existe Deus, que não existe Satanás, é um povo que acredita que sou ateu, ou ateia, para honra e glória do Santo nome, meu Deus Santo. Nos usa, Padre, como um solo na Tua casa, onde pessoas em perma estão sendo sanadas, pessoas estão sendo libertas, a Tua Palavra está sendo ministrada. Deus nos ensina, ensina essa igreja, esse país, a esse povo, a conhecer a Tua Palavra, a conhecer o Teu Evangelho, a conhecer a Tua justiça. Deus Santo, recebe o ministério da igreja, Padre, semelha de Deus, que está aqui na cidade de Ferro, com a pastora Iole. Ó Deus Santo, vai recebendo a hora, em nome de Jesus Cristo. Meu Padre, recebe a cidade, Deus, essa cidade de Tua presença, vai usando, levantando, cada vez mais a pastora, meu Deus da glória, a pastora Iole. Meu Deus, vai usando a missionária Eva, na Tua casa. Vai usando, Padre, o povo que estão sendo convertidos. Usa-me, usa também o pastor que estão para chegar, e levar Tua Palavra sobre essa cidade. É tudo para honra e glória do Teu Santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.